Pelos jardins desta vida Muitas flores avistei A flor que mais destacava Era a rosa do rei Refume suave Efeito alfável A qual chamava A quem ali passava Era a rosa Escolhida Por Jesus o Salvador E por Deus esclarecida Rosa de muito valor Perfume suave Perfeito alfável A qual chamava A quem ali passava A quem ali passava Foi chamava Por Jesus o Salvador Pois sua missão já cumprida na terra Deixou aqui seu sucessor Perfume suave Perfume suave Perfeito alfável Perfume suave A qual chamava A quem ali passava O Senhor é o Senhor A quem ali passava E se ação mesmo A promessa que Jesus aqui deixou Nas escrituras sagradas Que o consolador já voltou Perfume suave, perfeito, alfável A qual chamava a quem ali passava A promessa que Jesus aqui deixou Está aqui entre nós Junto a santa direção Dando-nos inspiração Consolo e alegria Sentimos a cada dia A paz e proteção O santo amado irmão Amém 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 Amém